A CIDADE NO BRASIL E notei no teu olhar que tu vive aborrecida Tu desce algum passo errado, tens a alma constrangida Porém agora é preciso você sentar o juiz e não viver desiludida Eu vou te dar um conselho como é que a gente faz Não vá atrás de conversa e de promessa de rapaz Tu precisa um casamento pra dar prazer pro teus pais Menina, tu te domina, levante os olhos Menina, não procures errar mais E tu procures compreender tudo que o meu verso diz E confesse lá contigo, de fato esse erro eu fiz Deus te ouve a confissão, porque é nosso juiz Tomes isto como prece, tu vai ver como aparece Quem te faça ser feliz Porém agora é preciso você não fazer loucura Porque a tristeza só leva a gente pra se procura Levante os olhos menina, tens a consciência pura Delibres da vida baixa, porque na vida se acha aquilo que se procura Levante os olhos menina, tens a consciência pura 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 Levante os olhos menina, tens a consciência pura